Olá pessoal, aqui quem fala é o Marques, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar um novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, deixem o seu like e compartilhem os conteúdos. Hoje eu vou fazer uma apresentação breve da linha TSW Jump, que chegou aqui na loja para uma consumidora, e vou apresentar os detalhes deste modelo para quem já conhece ou para quem está querendo investir. O modelo em especial já tem umas mudanças bem interessantes no seu grafismo, como já conhecido, o formato do quadro, só que entrou um item importante, cabeamento interno, que antigamente não tinha. Nesse caso adicionalmente, o K7, no caso é um X-Time de 11,40, com um conjunto alívio de nove velocidades integrado, e o pé de vela, nesse caso aqui, é padrão Holotec, com o central da TSW. Conjunto de freios de mando hidráulicos, com a suspensão Santur XC-XCT, com trava no ombro e ajuste da mola no outro lado, e as canelas de magnésio de 28 milímetros. Pneus Alisson, Bonda 29 2.1, um dos melhores custos-benefício do mercado, e o conjunto de cockpit da TSW. Canote, mesa, canote, guidão e etc. Todos na tonalidade da bicicleta. A TSW dispõe de três tamanhos, tamanho 15,5, 17 ou 19. Garantia do quadro de dois anos, e este modelo não está sendo vendido separadamente, apenas na bicicleta toda. As cores adicionais são o tom de branco ou vermelho. Se você gostou do produto, ou tem mais dúvidas para se informar, fico à disposição para você. E esse produto é pedido na TSW e recebe em até seis dias úteis. E executa o envio, ou para quem está em São Paulo, capital, a entrega com a bike montada e pronta para utilização. Max Bike SP, a sua bike shop na internet. Max Bike SP, a sua bike, 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 a